Fala Gamer, eu sou o Univaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Faz muito tempo que eu não faço uma gameplay aqui no xCloud e hoje eu estou trazendo para vocês um upgrade que fizeram na versão do Ark, galera. Essa é a versão Ultimate Survival Edition. Antigamente era somente o Ark que tinha, a versão base do jogo, né? Nessa versão Ultimate ele contém todas as expansões do jogo e muito mais coisas para testar, para você jogar. Eu particularmente nunca joguei as expansões, estou tentando descobrir agora. Eu cortei o load do jogo porque demora pra caramba, mas foi a primeira coisa que eu notei, foi muito mais rápido do que o load do jogo básico, galera. Então eles arrumaram muita coisa na engine do jogo à medida que as expansões foram sendo lançadas. Eu estou no servidor online, se liga nesse spawn, galera. A gente já sai com um monte aí de gente falecida, eliminada no meio, tudo construído, tudo zoneado. O servidor online é muito difícil, galera. Se você não pega no momento da criação ou se do reboot do servidor ali, é muito difícil começar a jogar. O gráfico continua tão bom quanto. O Xcloud aqui eu estou rodando no meu celular Galaxy Note 20, que eu sempre gravo pra vocês. E com Wi-Fi de 5 GHz. Lembrando que eu estou em Santa Catarina. O Xcloud é no Brasil, nos servidores em São Paulo. Ali tem um cadáver voando, uma coisa bem esquisita. Mesmo tendo vários upgrades e expansões, os bugs do Ark ainda continuam. Quem sabe no Ark 2 isso resolva. Mais um cara ali dobrado no meio. Ali eu não sei se é uma preguiça gigante, se é um... Eu acho que é uma preguiça gigante, né? Deixa eu ver se consigo chegar perto sem falecer. Parece um castor gigante também, mas sei lá. Deixa eu falar, eu sempre acabo falecendo nesse jogo aí e eu quero dar uma explorada. Ele tem um Raptor de metal, robô. Deve ser coisa da expansão isso. Ou do servidor, né, também. Dá pra fazer host, tá, galera? Legal de jogar aqui, isso também pode ser host, viu? Quem gosta, tá, opa. A qualidade gráfica continua igual. Tô vendo que às vezes dá um probleminha, assim, padrão xCloud, né? Às vezes um objeto, alguma coisa, não renderiza direito. Ou dá uma falhada ali no Vsync. Mas o delay e tal continuou perfeito. O que me deixou surpreso mesmo foi a velocidade pra carregar. É, o que mais? Ele tá rodando aqui no celular, esticadinhos. Barra preta que vocês odeiam. Não usa tela cheia ainda. Tem um dinossaurinho pequenininho. Ó, tipo, cara. Olha o tipo desse baixinho. Ah, sai pra lá. Eu sei que eu vou enfrentar. Não. E aí, fugiu, fugiu, fugiu. Tombou. Tombou. Puts, se eu tivesse alguma punida, né, porque dá pra ele, de repente, já fazia o primeiro companheiro. Mas o intuito dessa gameplay é só mostrar mesmo como é que tá rodando, a qualidade gráfica e o delay. Não quero... Deixa eu eliminar ele aqui. Eu não quero... Ah, e tal. Eu fiz um vídeo... Quando foi? Começo desse ano, final do ano passado. Onde eu realmente comecei a jogar o Ark, mostrei bastante coisa, criei uma casa e tal. Ele tá fechado pra membros aqui do canal, tá? Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, galera. Me ajuda aí. O canal tá crescendo bastante. Tenho que chegar em 10 mil em meta aí desse primeiro semestre. Falta pouco, hein? Falta 1.800, eu acho. Tá arredondando. Beleza. Não tô conseguindo achar uma saída dessa idade. Tem mais cadáver por aqui. Pessoal tudo falecido. Como que eu vou fazer? Porque, ó, como que faz? Vocês que jogam e manjam do Ark aí. A gente chega no servidor online que tá todo construído. Cara, eu não consigo nem sair do lugar aqui. Eu tenho que achar um lugar, né, um spot aí. Pra eu ter mais um cara aqui. Tem que achar um spot pra eu conseguir construir as coisas e tal. Começar a fazer uma casinha. Pô, assim complica a minha vida, né, galera? Vocês têm que facilitar aí. Não pode construir tanto assim. É igual no Minecraft. Você sai do spot, você sai correndo alucinadamente. Uns mil blocos. Daí que você começa a construir. Mas o pessoal já faz de propósito, eu acho. Apesar que aqui, essa boa parte da cidade aqui é do mapa mesmo, né? Não é construção das pessoas. Tem bastante recurso. Tem pedra, tem frutinha. Tem esses bichos muito loucos que parecem um alien do Alien vs Predador. O Alien 3 lá também. Mas ele é robótico e tal. Não sei se ele mata ou não, mas é melhor não ir perto, né? Vou tentar ele naquele canto. Parece que tem um bloqueio, mas acho que dá pra passar. Ah, que bonito esse Tegossauro, né? Esse Tegossauro é demais, galera. É um dinossauro muito massa. Já perdi pra ele, eu acho, em alguns outros vídeos do Ark. Aí eu sempre acabo falecendo pros dinossauros. Tá fechado, não vai dar pra passar. Não vou conseguir pular ali também. Vamos tentar vir aqui pra cá e pra esquerda ali, porque eu acho que ali tem uma outra saída. Vamos, corre, 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 corre. O jogo de sobrevivência é muito legal. Eu tô ainda tentando, eu acho que não tem como liberar o RTX no Xbox Series X pro Minecraft, cara. Não sei por que não fizeram isso ainda. Queria muito jogar. Mas daí é a versão padrão. Queria gravar pra vocês e tal, mas queria que ficasse com uns gráficos bonitos. Deu um rollback aqui, vocês viram? Isso é lag, galera. Voltou, tinha andado uns 3, 4 metros. Há um doldo aqui dando sopa. Beleza, escapei ali do island. Tem uma capivara, não. Um javali. Fala que bicho que aquele também. E aqui já tem mais construções. Aqui são construções de jogadores mesmo. Acho que eu tô conseguindo começar a sair da cidade. Um Tegossauro bem bonito ali, hein? Olha lá, ó. Todo loucão com os hard e tal, porra. Poxa, doldo, sai pra lá. Aí. Luzinho, ó, bem legal isso, cara. Bacana mesmo. Aqui, ó, isso que a gente pode fazer. Mano, não tem muita coisa, né? Queria só mostrar, tá funcionando. Dá pra jogar muito bem. E ele tá com essa performance com lag e tal também, porque eu tô jogando online, tá? Então depende muito do servidor que eu entrei. Não é só por conta do xCloud. Eu tô falecendo aqui, não sei o que tá acontecendo. Não é só por causa do servidor da xCloud. Tem a ver com o host também, tá? Se você faz uma campanha offline, é bem de boa, tá? Ele funciona super bem. Então, passei na água, já fiquei hidratado. Como é que abre o inventário aqui pra eu comer a frutinha? Porque eu já tô com muita fome. Tá ali, é desesperado ali. Fica piscando tudo. Eu não lembro o que dá pra comer, o que não dá. Ó, tem um monte de item que a gente ganha também. Beleza. Então, vamos consumir aí. Pá, 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 pá. Ó, eu acho que eu não devia ter comido essa, né? Tô tomando dano, parece. Ou é fome. Até alguém me atacando, que também tá fazendo nada aqui. Não sei o que tá acontecendo. Mas eu sinto que falecerei. Bom, aqui não vai dar pra subir. Fico protegido, né? Que loucura. O que aconteceu? Ninguém me pegou? Será que eu morri de fome? Por que tava subindo ali minha vida? Ué, que coisa louca, gente. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, né? Dá pra gente continuar o videozinho, olhar aqui, não aconteceu nada. Acho que eu só estou dormindo, galera. Quando acontece isso, ele dá um reload, né? Então, vamos ver aqui no chat o que dá pra ver. Ninguém tá conversando também. O servidor tá meio parado. Devia ter entrado no servidor de cima, que tinha umas 20 pessoas online. Mas é isso. Obrigado pra quem assistiu. Esse é o Ultimate Survival Edition do Arc, que tá disponível no Game Pass. E se você tiver o Game Pass Ultimate, você pode jogar no celular pelo xCloud, galera. Valeu e até o próximo video. Te vejo aí em mais uma sobrevivência, galera. Olha lá, tem um negócio voando ali. Aqui, ó. É um drone. Um robô, limpador, sei lá. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Obrigado.